Olá, meu nome é Priscila, atualmente eu faço mestrado na Universidade Estadual de Londrina. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele é uma parte do meu TCC da graduação e tem como título Dieta de Geófagos Iborangenses no Rio Jaguariaíva. Bom, bem brevemente, existe uma preocupação muito grande com a utilização e a conservação dos recursos hídricos, tanto porque existe um valor econômico muito grande e também porque é vital para a vida no planeta. E esse trabalho teve como objetivo analisar a dieta da população de geófagos iborangenses ao longo do Rio Jaguariaíva, onde está inserida a PCH Nova Jaguariaíva. PCH quer dizer Pequena Central Hidrelétrica. Matérias e métodos. Esse estudo foi realizado na PCH Nova Jaguariaíva, que fica no rio Jaguariaíva, na cidade de Jaguariaíva. E foram, as amostras foram realizadas do dia 2 ao dia 4 de março de 2013, nos trechos 1, acima da barragem, onde fica a montante e reservatório, e abaixo da barragem, Jusante. Foram colocadas redes de espera e coletados esses indivíduos. No total, foram capturados 101 indivíduos de geófagos, sendo 44 acima da barragem e 57 abaixo da barragem. Foi tirada uma média do peso deles e utilizados apenas os indivíduos que estavam acima da média, com o peso acima da média. E desses, então, foram analisados conteúdos gástricos de 18 espécimes acima da barragem e 29 espécimes coletados abaixo da barragem. Nessa primeira imagem, o sistema digestório deles foi dividido em três partes e foi utilizado, analisado, observado só a primeira parte, porque da segunda e terceira fica muito difícil a visualização dos itens alimentares. Também foi usado uma balança analítica e também uma proveta para saber o volume e peso do conteúdo do estômago. Então, foram pesados e o volume com o estômago cheio e o estômago vazio. E aqui nessa terceira imagem a gente consegue ver um estômago bem cheio e a gente abria com o auxílio de agulhas numa lupa. E aí tirava todo o conteúdo ali de dentro, olhava o que tinha. Como resultado, grau de repressão. Grau de repressão tem a ver com o quanto aquele estômago estava cheio. Então a gente consegue ver que os indivíduos que estavam abaixo da barragem tinham seu estômago mais cheio. E ali uma imagem da espécie que foi o foco do estudo. Aqui a gente consegue ver alguns dos itens alimentares, porque no total foram 17 itens alimentares. Mas eles mostraram que tinham uma dieta predominantemente de restos vegetais, detritos e de invertebrados aquáticos. E eles foram identificados com o auxílio de chaves de identificação de várias áreas. Os geófagos que vivem abaixo da barragem, além da alimentação ser mais significativa, como a gente viu no grau de repressão, a frequência de ocorrência dos itens também foi maior com os indivíduos que viviam abaixo da barragem. Então aqui a gente tem um gráfico da frequência de ocorrência, frequência de volume, aqui à direita. Também foi observada uma diferença no índice alimentar ao longo do ambiente estudado, como a presença de restos vegetais, que foi muito maior nos indivíduos que vivem abaixo da barragem. E como conclusão, foi possível concluir que a dieta de geófagos iburangenses ao longo do rio Jaguariaíva é onívora, e que existe indiferença na alimentação dos indivíduos que vivem acima da barragem e abaixo da barragem dessa PCH Nova Jaguariaíva. Algumas referências que eu usei no resumo. Eu quero agradecer ao EMP, que foi onde eu fiz a minha graduação, agradecer ao laboratório que eu fiz essa pesquisa, e também ao simpósio pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho. E muito obrigada. Ficou meu e-mail ali, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar o e-mail. E muito obrigada.